Olha, eu acho que fazer o disclaimer que você coloca é fundamental, né? Estamos falando do César Bittencourt, que é um excelente advogado, porém, nesse caso, o César, na verdade, cada hora aparece com uma coisa diferente, ele quer demonstrar, não, vamos lá conversar com Alexandre Moraes, né, quer demonstrar proximidade, né, depois faz isso, depois diz aqui, não, as pessoas vão fazer o que eu mandar, blá blá blá. Então, é o seguinte, ele tem sido, na verdade, tem um vai e vem, que deve fazer parte da própria estratégia dele, né, estratégia chacrinha de confundir um pouco o processo, mas, então, vamos ver, né, o que que diz o depoimento do Mauro Cidio. Em si, tipo, como mesmo a apuração da Basília apontou, em si, confirmando que o Mauro Cidio matou no peito, vai ser uma história de ficção que ele vai ter apresentado, porque vai ser muito engraçado. O Mauro Cidio foi o responsável, então, foi a grande mente criminosa por trás do contrabando, do peculato, da lavagem de dinheiro, de tudo, né, foi a família Mauro Cidio, foi Cidio pai, Cidio filho, que criaram um esquema de desvio de joias doadas pelos árabes ao Brasil, e daí vendendo essas joias, sem que o Bolsonaro soubesse da venda das joias, né, sem que, e, 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 vem cá, e tem diálogo, gente, tem diálogo. Do pai do Mauro Cidio, dizendo, preciso entregar 25 mil doletas pro Jair, que tá comigo, né, de venda de muamba, velho. Então, é o seguinte, vai ser, se o Cidio contou isso, né, eu espero que ele tenha, tipo, não tenha rido na hora que contou, porque, é, é, vai ser engraçado, porque o que acontece, ele pode até tentar colocar, não, o Jair falou pra eu dar um jeito nisso aqui, aquilo lá, eu que quis vender, etc. Só que, gente, vamos colocar da seguinte forma, o Jair Bolsonaro, o patriarca das rachadinhas, ele controlava com mão de ferro todo o desvio de dinheiro, de funcionário fantasma do gabinete dele, do gabinete dos filhos, utilizando o Fabrício Queiroz, que era um outro faz tudo, faz tudo menos graduado que o Cid, né, de antes. Ele sabia como funcionava, ele controla, tipo, todas aquelas, essas coisinhas, esses roubos de ladrão de galinha que ele, a família faz, ele controlava isso, sabe, e agora o que, o Cid fez tudo isso, a revelia? Olha, se for isso, né, se ele falar, se ele usar essa versão, ele vai ter que apresentar muita prova pra mostrar que Jair não sabia de nada, porque, a princípio, vai ficar muito difícil de engolir. Bem, tudo bem, né? Ô, Basília, e, diante disso tudo, né, são, a gente vê claramente que as estratégias são diferentes, né, o Mauro Cid tá falando, o Bolsonaro, o Michele e o Weingarten não, aliás, o Weingarten teve ali uma conversa revelada também com o Mauro Cid nesses últimos dias. E, numa primeira impressão, assim, aparente, eu também concluí isso, que as estratégias estavam muito diferentes, porque ontem dois grupos se formaram bem interessantes, né, de um lado o clã bolsonarista, o ex-presidente, a ex-primeira-dama e outros depoentes que optaram pelo silêncio e lançaram críticas ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que, olha, não é o foro adequado, tem que retirar do STF e jogar pra Justiça Federal. E, do outro lado, você tinha o Cid, né, o Mauro Pai e o Mauro Filho, prestando este depoimento. Então, aparentemente, ali, olha, eu e tantos outros jornalistas, o brasileiro, de modo geral, concluiu. Bom, então, eles estão adotando linhas diferentes de atuação. Porém, hoje, num tipo de esclarecimento, que aí a gente não sabe, é versão, mas a gente não sabe se é verdade ou se é difícil. Num tipo de esclarecimento, o César Bittencourt, além de informar que o seu cliente está admitindo a curva, não está responsabilizando o ex-presidente, ele também falou de maneira enfática que não está se contrapondo à defesa de Bolsonaro. Porque, se você tirar, então, como análise, que ele está falando isso, então, eles estão jogando junto esse jogo. Eles estão jogando juntos esse jogo. Ali, aparentemente, parecia que estavam distantes, né? Um ficou calado, o outro falou. Mas, se ele está falando, assumindo a culpa, matando no peito, tantas outras expressões que a gente pode utilizar aqui, ele está fazendo justamente o que os apoiadores de Bolsonaro ali, toda a tese da defesa, estavam apostando, desde o início deste caso, joias. Então, é uma tática, se for este mesmo conteúdo do depoimento de Mauro Cid, que alivia as acusações para cima do clã Bolsonaro, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Sakamoto, ele entende muito deste assunto e acho que a gente pode até explorar um pouco mais que colaboração, depoimento, delação, enfim, tudo isso pode ser tido como um meio de prova. Eles têm que encontrar elementos concretos, substanciosos, para realmente dizer que tem culpa ou não tem culpa. Mauro Cid está falando demais. Mas, além disso, ele está entregando algo que confirme a sua culpa? Bom, isso aí também a gente só vai saber quando o relatório estiver pronto ou quando as fontes, as paredes dos ouvidos aqui de Brasília, de fato, quiserem liberar para a gente. Aparentemente, parecia que eles estavam seguindo caminhos diferentes, né? Um calado, o outro falando. Mas, se de fato o teor do depoimento for quase que pró-Bolsonaro, admitindo a culpa e dizendo que o ex-presidente não tem relação nenhuma com isso, ele está falando justamente o que a defesa de Bolsonaro gostaria de ouvir. É isso, né, Sakamoto? É isso, né? Agora, e acho que esse é o ponto de um milhão, porque é o seguinte, versões, combinar versões, são uma coisa que a gente imaginou que no início não aconteceria, porque o Cid estava até se sentindo sozinho na cadeira, tudo isso, não queria delatar, mas também ficou em silêncio na CPI, não matou no peito naquela época, né? Evitou aqui e ali. E vai saber o tipo de acordo que foi feito agora entre os advogados ou entre essas partes, né, antes desse depoimento. O fato é que, do jeito que está colocado, né, e se Cid fizer isso, ele vai amargar uma cana longa, né? Então, para que ele faz isso? Por que ele fez isso em nome da grandeza e da glória de Jair Bolsonaro, né? Ou de algum benefício, né? Não, porque vamos tentar a todo custo dizer que o foro para isso não é o Supremo, mas é a primeira instância, né? E aí descer, e aí você vai ser solto e fique tranquilo, que em nome de Jair... Agora, se o Cid for confiar em Jair Bolsonaro nesse ponto, tudo bem, né? Eu não confiaria, né? Até porque já sabemos que ele tem um histórico grande de, na hora do vamos ver, largar os seus aliados na beira da estrada. Só que é o seguinte, a Polícia Federal, ela nem, na verdade, ela até falou, quando começou a se discutir essa possibilidade de fazer a delação, uma delação premiada do Cid, ou mesmo a confissão, a própria Polícia Federal falou, bem, precisa ter alguma coisa muito boa, porque o que eles têm? Eles têm um grande conjunto probatório decorrente dos celulares, né, dos envolvidos, ou seja, conversas que os envolvidos tiveram anteriormente a tudo isso. Então, ou seja, o pessoal até colocou, olha, dependendo do que o Cid fale, não é nem interessante, então nem vai para a deleação premiada, ele não ganha nada com isso, né? Porque se ele vai... tem um monte já de material que saiu dos celulares, que saiu de outros tipos de provas, né? Então, agora, se o Cid traz depoimentos que batem de frente com o que os celulares dele falaram, talvez nem a Polícia Federal leve a sério.